Bom dia de sexta-feira, estou aqui a caminho da academia, novamente, e vamos lá, manhã musical, hoje com Sonhos Lúcidos, de François Ferdinand, mas essa é a versão que não está no disco, a versão lançada antes, mais animadinha, e que, sinceramente, eu acho melhor. O show foi muito bacana, aqui em Brasília, foi excelente, o calor, a cidade pegou fogo, fora de controle, mas vamos lá, Lucid Dreams, versão demo, tem até um barulho de vinilzinha, que faz parte da promoção da música na época. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. A música que é um barulho de vinilzinha, que faz parte da música, e que faz parte da música, e que, sinceramente, eu acho melhor. Já lembrou o meu pinte, eu não conheço o meu cinturão, muito cinturão Em meu lado, no meu pai, no meu pai, no meu pai, no meu pai Não vou conhecer o meu cinturão Em seutil trabalho daí para onde há um cinturão Em meu lado, no meu pai, no meu pai O que é isso? O que é isso? Rapaz, já é o ultimo dia que eu vou de carro para a academia. Sai mais cedo, não é de bike. O que é isso? Acabou de enrolar na sequência. Olha só. Olha só. Vamos ver quem lembra dessa musiquinha. Nossa, e quem é essa hipóide? O que é isso? 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 Ah, 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 oh Can you trust me? Ah, 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 oh Can you trust me? Propagandinha do Peugeot, galerinha. Música do The Filme. Conseguiu um jabazinha de pôr uma música no propaganda do Peugeot. Cadê o The Filme? Sumiu o The Filme. Ninguém sabe o musical The Filme. Ninguém conhece o The Filme. É isso que acontece. Propaganda, fã, lero lero. A música é boa, a música é boa. Eu acho que eu tive a música boa ainda. . 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 1,5 milhão do trânsito brasilia, cada um no seu carro andando com 1,5 milhão de aços que vai pra cá que é meu senhor chega esse negócio da minha vida vou dar uma ida que cléssica o senhor não pode desenvolver seu potencial vivendo circulando nas cidades com tanta semana atrapalha atrapalha vou parar o carro não vou mudar de circuito acho que ele vendeu de arte com o Leandro ontem essa música não acaba não não